Gente, olha só como que é a ovoscopia com lanterna. Aqui dá para ver, obviamente, né? Ó, qual que tá cheio, qual que tá vazio, né? Só encosta a lanterna ali, ó, tá vendo? Ó. Mas aqui já dá para ver, porque já tá nos dias de nascer, então já mudou de cor os ovos, tá? É uma curiosidade, né? Ovo muda de cor, tá? Esse aqui não tem nada, certeza. E esses três estão cheios, né? Para ter certeza que vai nascer, o que a gente faz? Pega e joga uma gotinha de água neles, tá? Joga uma gotinha de água só, aí em cada um. Aí que ele acaba... Deixa eu pegar aqui. Dá uma olhadinha neles. Uma gotinha de água em cada um, tá? Daí que ele acaba amolecendo um pouquinho a casa, fica mais fácil, tá? Só uma curiosidade, né? Ó, como muda de cor assim, ó. É porque tá, nesse caso, totalmente vazio, tá? É bom deixar aqui para apoio dos filhos depois. Esses três estão cheios. Há dois, três dias de nascer, mais ou menos. Beleza? Valeu.